O medo faz essa mulher esconder o rosto. Ela não cometeu nenhum crime. É a vítima, mas teme sair de casa. E tem razão. No Brasil, ser mulher é um desafio, uma prova de resistência. Já tive ameaça de morte, o segundo tentou me matar. E passou a noite toda com a faca na minha garganta. Eu tive que vir aqui, tenho medida protetiva. Inclusive, quero renovar também a medida protetiva. Inclusive, até quando eu cheguei aqui, foi um pânico que eu passei. Tive que vir porque foi um jeito mesmo. Mas já está com os dias que aconteceu isso e hoje eu criei coragem para me vir. O motivo para tanta violência, o ex-companheiro não gostou da cobrança do valor da pensão alimentícia. Tudo é uma rata que eu tenho, tem dinheiro, tem dinheiro, tem dinheiro, é uma rata maldita. Eu não tenho que morar, eu tenho que ter as coisas para a mamãe. Um dia eu não vou dar para o seu filho. Essa outra mulher foi agredida porque não pediu autorização para sair de casa. Detalhe, o agressor é o ex-companheiro que não aceita o fim do relacionamento. Ele me agrediu fisicamente hoje de manhã por conta de eu ter saído, sendo que ele não tem nada a ver com a minha vida mais. Não acortou a minha mão ainda. Aí eu gritei, aí ele me soltou. Eu me sinto mal, porque eu nunca tinha passado uma coisa dessa na minha vida e nunca queria ter passado. Todas essas mulheres procuram ajuda na Casa da Mulher Brasileira. Muitas não têm como voltar para casa. E o medo da morte é constante. Xingamentos, ameaças, feminicídios. Um país que mata as suas mulheres. No ano passado, só no estado do Maranhão, 64 foram assassinadas. Neste ano, já foram sete, geralmente, assassinadas por companheiros e ex-companheiros. Por isso que denunciar é tão importante. Eu estou falando diretamente do alojamento da Casa da Mulher Brasileira. É um alojamento de passagem que abriga mulheres que não podem voltar para as suas residências. Treze servidoras da Guarda Municipal prestam assistência às mulheres que precisam ficar no alojamento temporário na Casa da Mulher Brasileira. Mas esse é apenas um dos serviços de proteção oferecidos às vítimas. Quando a mulher está correndo um risco iminente de morte, ela pode ficar aqui alojada conosco. Mulheres de todo o estado são encaminhadas pelas Secretarias da Mulher ou Secretarias de Assistência ou aqui mesmo pela Casa da Mulher Brasileira. E ela, juntamente com seus filhos, podem ficar alojadas aqui conosco. E aí ela vai dizer se ela pode retornar para o lar. Com a medida protetiva eu me sinto segura, ele vai sair da casa e eu me sinto segura de estar lá sendo acompanhada pela patrulha. Ou ela diz, não, eu mesmo com a medida protetiva não me sinto segura, ele vai fazer alguma coisa, eu preciso de um abrigamento maior. Aí essa mulher é encaminhada para a Casa Abrigo que é vinculada ao Tribunal de Justiça. Toda essa rede de apoio é necessária porque o medo só aumenta. Incluindo a violência psicológica nas estatísticas, são mais de 27 milhões de vítimas em todo o país. Uma a cada três mulheres. A violência é histórica e denunciar é preciso. Apesar do medo, é necessário romper o silêncio. Desde a implantação da Patrulha Maria da Penha no Maranhão, nenhuma mulher que solicitou medida protetiva no Estado foi vítima de feminicídio. Por isso, é tão importante que as instituições de proteção sejam cada vez mais fortalecidas. É um investimento público que salva vidas. Apesar do medo, é necessário romper o silêncio.